Fala iluminados, eu sou o Rodrigo Eloy aqui e no vídeo de hoje teremos a Árvore da Vida Kabbalah. Isso mesmo! Arte, desenho, conceito, acompanhe e tente fazer! Neste desenho, nesta arte, vamos trabalhar a criação da Árvore da Vida Kabbalah. Ela é constituída por dessefirot, que significa literalmente contagem, mas acabou sendo usado como esferas ou emanações. No livro Zohar, vemos que cada sefirá representa um atributo divino, os quais devemos adquirir em nossa jornada de evolução. Contagem começa de cima para baixo, pois um deve ser a unidade, o divino, que é representado por Keter, coroa, a esfera do topo. A segunda é Kohkin Ma, sabedoria. A terceira, Binah, entendimento. A quarta, Chesed, misericórdia. A quinta, Geburah, força, severidade. A sexta, Tiparad, ou Tiperad, beleza. A sétima, Netz, vitória. A oitava, Hodge, glória. E a nona é Iesot, fundamento, ou Tesedki, justiça. E a décima, Malkuth, reino. Malkuth equivale à consciência do ego com suas necessidades imediatas. É onde a maioria da humanidade, infelizmente, se encontra, que não enxerga além do seu próprio umbigo. Note que Malkuth está deslocada em relação ao conjunto harmônico das outras esferas. A filosofia do Malkuth é Deus cuide dos assuntos dele lá em cima, que eu cuido dos meus aqui embaixo. Acima dela temos Iesot, onde adquirimos as bases para a caminhada em direção ao divino, a noção de justiça, o dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Também exercitamos o contato com o mundo imaterial. Os sonhos, as premonições. Descobrimos que a nossa realidade não é a única realidade que não estão sós no universo. Nos desvencilhamos um pouco das amarras do mundo físico. Adquire-se a percepção do eu como reflexo divino. Como podem notar, Malkuth está espelhado em relação a Keter. Na Gematria, vemos essa confirmação, pois o nada, que se refere ao divino, em hembraico é Ain. E invertendo as letras, temos Ani, que quer dizer eu. Subindo mais, temos Netzach, que representa a eternidade, a vitória sobre o tempo e o espaço e a onipresença do divino. No outro lado, vemos Rod, que é a majestade e a glória do divino. Em ambos temos a comprovação íntima de Deus, onde reconhecemos o quanto somos pequenos e indefesos. É nessa fase que muitos se apegam a uma linha religiosa. Temos então Tiferet ou Tifret, onde admiramos as obras da criação, vendo Deus em tudo e em todos, deslumbrados como um turista que visita um local pitoresco. É onde estão certas religiões que pregam com entusiasmo. Shiva é maravilhoso. Ou Jesus é 100%. E não vão muito além disso. Jeburá ou Gevurá é a fase de Deus. Ou melhor, é a fase do Deus implacável e vingativo que podemos encontrar em toda a Torá, onde o respeito é conseguido através da força e da severidade. Jesse é o Deus do amor que Jesus veio trazer ao mundo, o papai em vez de o impronunciável. Acima desses dois extremos, temos a esfera que não é esfera. Tati, ela permanece invisível localizada entre Biná e Kokma e está associada ao conhecimento. Note que essa escalada pode se dar de duas formas. Ao meditar no conhecimento, você adquire o entendimento, Biná, e depois vem a aplicação desse entendimento na sua vida, que é a sabedoria, Kokma. Ou você pode ir direto para o uso do conhecimento, que é a sabedoria, e só depois ele estará introjetado na sua vida, que é o entendimento. Assim é a vida. Não existe um caminho assim como não existe duas vidas iguais. Dá o que pensar o fato de dar não ser de fato uma esfera. Sugere que o conhecimento vem de fora um mestre, mas também que o conhecimento por si só não é um atributo divino. Muitos o têm e o utilizam para o mal. Existem também aqueles com vasto conhecimento e que não entendem de fato o que aprenderam. Os fariseus eram ótimos exemplos. Eram doutores da lei, mas não penetravam sua essência. Apegados que estavam à forma e à palavra. Até hoje há religiões que seguem tudo ao pé da letra. Não preciso nem dizer, vocês sabem. O conhecimento é importante sim, mas como uma ponte para o entendimento e a sabedoria. Queter é a primeira emanação do divino, o supremo nada, a origem de tudo. É onde a criatura se funde ao Criador, retornando ao seu estado mais puro? Seria iluminação? Não sei. As dez sefirot são ligadas por 22 caminhos e constituem as vias pelas quais a luz infinita e a força criadora fluem. Imaginem Keter como a taça da mais pura água que transborda e derrama para as taças abaixo, adquirindo em cada uma um sabor. À medida que transbordam, vão influenciando o sabor das outras mais abaixo. Nós estamos em Malkuth, a última esfera. A mistura de todos os sabores e ao mesmo tempo nenhum sabor específico, mas ainda assim é composta basicamente de água, Keter. Quem conseguiu provar dos sabores das taças superiores sente que está mais próximo da verdadeira essência e se torna um especialista em identificar esse sabor no aparente caos que é Malkuth, o ponto mais abaixo da escalada. E aí, iluminados amigos, tem muito mais para a gente falar a respeito da árvore da vida. Kabbalah é diferente da árvore da vida. O conceito é muito mais amplo e envolve praticamente tudo da criação. Espero que vocês estejam gostando. Se gostou, deixe seu like, compartilhe. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Gratidão e muita luz! E aí